Feliz dia dos pais para todos os pais. Meu pai está longe, mas está aqui presente no meu coração. Parabéns para todos os pais. Eu quero te agradecer por tudo, desde quando eu nasci. Um amor de pai para filho. Eu te amo. Papai te ama e sempre vai te amar, tá? Amém. Papai, eu estou passando aqui para lhe desejar um feliz dia dos pais. Falar que você fez um homem mesmo de verdade. E para todos os pais, muita felicidade, muitos anos de vida.